Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E que dia maravilhoso! Nós vamos jogar pela primeira vez, juntinhos aqui no canal, Spider-Man 2, a continuação do consagrado Marvel Spider-Man lá de 2018 e que agora está chegando para a nova geração e que parece que o negócio está doido, né? Pelo menos tudo que a gente viu até agora está muito bom. Bom, agradeço demais a PlayStation Brasil que mais uma vez confiou no nosso trabalho, acreditou na gente e nos mandou o conteúdo antecipado, uma cópia do jogo para que a gente pudesse produzir a nossa análise, nossos vídeos e se preparem que a série completa gravada, série completa em live vai rolar, a nossa review, um monte de dica. Cara, se prepare que tem coisa pra caramba. Obrigado por assistir no Brasil e obrigado você, né, por estar aqui assistindo com a gente, tá? Como sempre nas nossas séries, eu não deixo a câmera, tá? Eu vou tirar a câmera porque eu uso essas capturas para diversos conteúdos, inclusive para review. Então não fiquem bravos comigo, mas eu vou tirar aqui. Deixa eu tirar ela aqui, peraí. E agora a gente vai para Nova York, ó. Anteriormente, ou seja, você gostaria de ver um resumo de tudo o que aconteceu até agora? Eu me lembro bem, tá? Mas caso tenha alguém que não se lembre, eu vou colocar sim para que você possa ver o resumo de tudo, beleza? Bora lá. Oi, Pete. Eu tô me inscrevendo para a faculdade e tá dizendo aqui que eu tenho que falar de mim. Você tem é que vender o seu peixe. É muito ruim. Você tem algum conselho? É, olha eu. Oi, eu sou o Peter Parker. Eu tenho 25 anos e eu sou formado em biofísica. E eu namoro a melhor mulher do mundo. Que humilde. Que é a melhor jornalista da cidade. Fato. Arrasou, MJ. Eu tento seguir o exemplo da outra melhor mulher do mundo. Minha tia May. Humilde de novo. Nossa. E um tempo atrás eu fui mordido por uma aranha radioativa e desenvolvi superpoderes. É, eu não posso falar isso na redação. Cara, eu tô trocando pneu com o carro andando aqui. Eu usei meus poderes para ajudar a cidade e para muita gente que queria fazer mal para ela. Como o meu mentor, o Dr. Otto Octavius. O laboratório dele foi fechado por um velho colega, o Norman Osborn. O Otto usou uma arma biológica como resposta. No fim, eu consegui parar o Otto. Mas isso me custou caro. Ficou muito bom. Mas eu não sou o Peter Parker. Exatamente. Você é o Miles Morales. Você tem 17 anos e estuda na Brooklyn Visions Academy. O que mais? Eu acho que eu... Ajudo com o trabalho da minha mãe no Harlem de vez em quando. Ela é a vereadora Hill Morales. E eu gosto de uma garota que é sensacional, inspiradora e uma das melhores artistas da cidade. E eu também fui mordido por uma aranha radioativa e desenvolvi superpoderes. Foi o Spider-Man original que me ensinou a ser um também. Mas quem me ensinou a ser um herói foi meu pai. Ele foi morto pelo Martin Lee no atentado à prefeitura. Eu tento fazer o bem todo dia. E isso foi o meu pai que me deu. Mas é difícil. Mesmo com superpoderes, às vezes não dá pra salvar quem a gente ama. Por mais que a gente tente. Mas um herói é alguém que não desiste. E eu não vou desistir. Sei lá, mano. Não dá pra falar de mim sem falar do Spider-Man. É claro que dá. Você só tem que... Beleza, acho melhor você voltar pro começo. Maravilhoso. Maravilhoso. Então vamos lá, galera. Tudo pronto. Você tá bem? Promete uma coisa. O que quiser. Se isso não der certo... Já sabe. Vai dar. Eu não tenho muito tempo. Eu quero poder me despedir. Eu não vou te perder. Eu jamais vou te deixar partir. Caramba, velho. Caramba. O sinal tocou por uma razão. Por favor, sentem. Cheguei! Bom dia, classe. Hoje vocês vão conhecer o seu novo professor. Oi. Eu sou o Pete... O senhor... O senhor Parker. Hoje é o nosso dia de sorte. Porque essa é a aula de física e física é demais. Já pensaram como alguns insetos e pássaros e répteis conseguem correr sobre uma lagoa? Eu explico. Tensão superficial. Banheiro? Tá bom. Tensão superficial tem tudo a ver com coesão. A equação é tensão superficial, gama, pode ser calculada como a força exercida sobre a superfície de um líquido. F dividida pelo comprimento, C, da linha sobre a qual a força... Alguém pode... Eu... 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 Preciso de ajuda. Ah, senhor Morales, né? Ah, tem certeza que não é uma coisa que você dá conta sozinho? Eu tenho. Eita, mano. Beleza, classe. Ah, leiam o capítulo 4 ou 5 ou qualquer um. Miles, eu preciso desse emprego. Se a diretora aparece e vê que eu não estou lá, eu vou ser demitido. Eu sei, mas você tem que ver isso. Que louco. Marco, justo hoje... Nossa. Eu vou ser demitido. Nossa, começou. Que louco, velho. A diretora Evan já está me odiando por causa do atraso de hoje. Mano, eu falei pra você chegar na hora. Vai dar tudo certo. A gente logo volta. Ótimo. Porque vão revisar minha inscrição pra faculdade hoje. Ah, terminou a redação? Nem comecei. Ah, bom. Então, vamos pra cidade. Cuidado, Marco, logo. Oi, MJ. Oi, gente. É melhor vocês irem logo pro centro. Tamo no Brooklyn. O Jameson colocou você em campo hoje, pro clarim? Eu ainda não acredito que o JJJ é o seu novo chefe. Tô adorando a nova direção. Rapidinho, se eu deixar ele pianinho. Então, o que tá rolando com o Marco? Faz anos que a gente não se enfrenta. As testemunhas disseram que ele tava correndo pela Broadway, falando nada com nada. Parece que ele tava nervoso, paranoico, alucinado. Ele explodiu de repente. Nossa, espero que a gente acalme ele. Eu já vi gente perdendo o controle assim. Cuidado. Ainda bem que tem dois Spiders agora. Boa sorte. Valeu, MJ. A gente pode ter que usar aquele projetinho nosso. Nem pensar. É protótipo. A gente nem testou. Mas Z trouxe, né? Deixa quieto. Cuidado. Você tá bem? Tô. E acho que a gente achou ele. Marco! Que louco, velho! Au! Mano, que lindo, velho! Meu Deus! Tá armando alguma coisa! Será que ele tá com fome? Vou jogar um lanche pra ele. Lá vai! Qual é o plano? Mantenha ele ocupado. Eu tive uma ideia. Ai, droga. Ainda tá bravo depois de tanto tempo, Marco? Você devia fazer yoga. Haha. Acho que ele prefere pilates. Essa era a sua ideia? Eu nunca disse que ela era boa. Ela era pra ser um dia normal. Aula de física. Bater uns papos estranhos na sala dos professores. Vai brincar! Todo bem! Te peguei! Spider-Man! Você consegue fazer essa entrega? Ela é especial. Vou deixar! Peguei ele! Mini Marcos? Eu queria saber fazer isso. Haha. Eu levei o cara pro chão. Mas ele vomitou no meu traje. Haha. Ele não foi o único. O Sandman acabou de vomitar os colegas novos. Quê? Ele consegue fazer isso? É o que parece. Vem pra cá! Que louco, velho! Meu Deus! Oh, caramba! Isso não parece bom! Eu tô chegando! Como é que você tá? Miles, a diretora Evans ligou. Mano! Eu vou ser expulso! Você só tá cabulando aula. Eu abandonei os alunos no meio de uma emergência na cidade. Merda! É! Você tava errado! Cara, surreal. Sente bem. Eu sempre odiei esse nome. Eu sei que você tá com raiva de mim. Não tem nada a ver com você. Me deixe em paz! Eu quero ajudar você. Mas vai doer primeiro. Mas vai doer primeiro. Parece que ele não ficou muito feliz, hein, Fibê? Parece que ele não curte uma nostalgia. Me solta, senão eu te mato. Ele não tá ouvindo. Vamos a outra estratégia. Olha agora com o Miles, mano. Eu olhotei a água. O ombro dele já tá molhado. Aposto que ele também não gosta de eletricidade. Deu minha mente. Cara, que absurdo! Ele tá por do lado. Vamos a ver! Agora dá pra chegar perto. Me empresta a areia aí! Alguém aqui pediu água? Bem! Espírito bem, cuidado! Não, 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 não! Já tá bem? Soltem, sempre já tá bem. Mano! Eu achei que você já era. Eu não posso me tão fácil. Hora do Genk fazer a mágica dele. Genk! Você tá aí? Cara, que loucura! Eu sei, mano! Mas ó, a gente precisa de uma fonte de água em Wall Street. Vou checar a rede. Você cuida, cara. Você também. Você me faz. Beleza. Cara, o quê? Ele sabe? O Genk sabe de tudo. E a gente tava muito estranho na aula. Eu sabia que eu não devia dar aula pra gênios. É pro bem de vocês. Qual é a previsão do tempo hoje, Spider-Man? 100% de chance de chuva. Ele tá bem onde a gente quer. Galera, a caixa d'água no prédio médio deve ajudar. O negócio tem água pra caramba. Beleza. Valeu, Genk. Deviam ter ficado de fora, Spider-Man. Você ainda acha que ele tá onde a gente quer? Já é o que acontece que eu falei sempre demais. E ele tá ficando maior. Continua subindo. A gente tá muito perto. Não seca o barco. Spider-Man. Eu só queria ter uma vida normal. Que nem todo mundo. Assim não vai rolar, Marco. Pra um cara como eu, não tem outro jeito. Cara, que absurdo isso, velho. Muito bom demais. Cadê você, Pete? Você que tá ocupado. Vai ser um dia longo se não rolar a caixa d'água. Uou. Não para não, Miles. Eu só queria o meu vida normal. Você ainda pode ter isso. Já é tarde demais. Ai, mano! Por que o Marco não faz castelinho de areia? Mãe, tá tudo bem? Eu tô com o Pete. Eu sei. Vocês estão em todos os canais. Tô indo pro centro ajudar com os recursos e suprimentos. O game tá segurando as pontas na escola? Tá, mas eu tenho que falar com o conselho. E a diretora acha que eu tô... Escuta, eu falo com a diretora. Nova York precisa de você agora. Melhor mãe do mundo. E, por favor, toma cuidado. Se quero me ir com você. Como minha mãe disse, não vou decepcionar Nova York. Té, senãoостоira. Se yousud... Pela vamos lá. Té. Mãe! Té, té. É só pra piorar as coisas, Marco! Não importa. Nossa. Queria poder colocar isso na minha redação. Eu ia entrar em qualquer faculdade. Se Spider-Man ia entrar. Pensa nisso depois, Miles. Corre! Que louco, cara! Meu Deus! Como tá indo, Spider-Man? Tô quase lá. A caixa d'água é nossa. Na real, agora é dele. E aí, foi mal. Eu não tenho tiro. Ele tá tentando me engolir. Não dá um copo de água pra ele. Conseguimos. Não. Peraí, mano. Usa os brinquedos novos. A última atualização do traje não era estável, mas... É agora ou nunca. Uau! Nossa, essas titeias... Tão mando! Mas a gente ainda não saiu dessa. O Marco tá na praia do Pierre 4. O que acontece se ele pegar toda aquela areia? Acho que ele já pegou. Cara, que absurdo. Entra cá logo, Miles. Aham. Eu tô vendo ele. Eu tô logo atrás de você. Miles? Miles? Onde é que eu fui me meter? Você tem que se acalmar, Marco. Gente inocente tá em perigo. Você se importa com as pessoas, mas não comigo. Elas não escutaram o Marco, mas não vão ignorar o Sandman. Meioz? Eu mesmo. Alguma ideia? Vamos lá. E aí? A tempestade do Marco tá gerando muita eletricidade. O que acontece com a tensão superficial da areia quando a voltagem aumenta? Um pulgurito. Igual a quando eu dei choque nos minis. Ô, garoto. Se você absorver energia suficiente, eu mando direto pra ele. Você quer que eu esteja atingido por um raio? Você aguenta? Eu só tenho um jeito de descobrir. Mano, como é que você vai redirecionar um raio? Como você disse, bora usar os brinquedinhos. Coloca isso no manual. Que lindo, mano. Que louco. É agora ou nunca, Spider. Vamos lá. Por que você não desiste logo? Porque a gente jurou proteger a cidade. Vai parar de um saiba. Não se gucken. Vamos lá. Que louco, mano Caramba Galera, deu umas lagadinhas aí Era uma configuração minha, tá? Já arrumei Não é pra acontecer mais não E não era o jogo, tá? Era a minha captura Que eu tava configurada de uma forma Totalmente nada a ver pra esse game Aí agora tá bonitinho Marco, vai ficar tudo bem As coisas não andam nada bem Tem muito tempo Se quiser ajuda, eu tô aqui pro que precisar Eu acho que vocês É que vai precisar de ajuda Quando vierem atrás de vocês Atrás da gente Tchau 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 A idade deixou você lendo, Sergei. E você não vai chegar lá. Estou na sua cola faz horas e você nem se deu conta. Patético. Pedi alguém à minha altura e isso é o que me trazem. Senhor, que tal uma nova área de caça? Olha essa galera. Acendam o fogo. A grande caçada começou. Mano, que coisa linda. Esse começo foi brabíssimo, brabíssimo. Meu Deus, velho. Bom, muito bom, muito bom. Espero que vocês estejam gostando, galera. Vai comentando aí. A web tá zoada. Pete, tá vendo isso? Espere um pouco, Miles. Resolvido. Você vai ficar bem. É, aqui tá igual. Ô, Genki. Eu sei, eu sei. A telecomunicação da cidade tá com um problema. O que tá rolando com os pedidos que chegam? Eles entram numa fila, mas... Calma aí. Eu vou tentar uma coisa. Vai rápido. Antes do aplicativo PFA, vi um pedido de socorro na Liberty com a Broadway. Tô indo pra lá. Que confusão. Marco, o que que deu em você? Mano, esse lance da asa aqui é maravilhoso, cara. Vou te salvar. Aguenta aí. Você tá bem? Agora tô. Obrigado. Spider, o chefe precisa de ajuda. Spider, tem um minuto? Eu tava falando pra delegacia, mas a ligação caiu. Temos que passar pra avaliar a situação. Que louco. Que louco. Mas quanto tempo que você tá planejando isso? Ah, eu sonho com isso desde o oitavo ano, mas planejei nos últimos dois minutos, eu acho. Haha. Deve ter um lançador por aí. O que é tudo isso aqui? Um estudo ambiental de uma nova startup. O lançador é pra sensores climáticos de alta altitude. E essa startup deu permissão? Deu. Eu falei com o chefe. Ele é gente fina. Pareceu animado em ajudar o Spider-Man. Beleza. Me fala o que fazer. Você ainda tem a impressora 3D nos lançadores de teia, né? Você vai ter que construir uma coisa bem rápido. Eu mandei os projetos. Recebi. Isso parece um drone. A gente não espiona as pessoas, Gang. Ah, não, não. Não é pra espionar. O pessoal manda mensagens pro app e elas passam por esses drones. São pontos automatizados de retransmissão serial adjacente. B-A-R-S-A. Será que eu ganhei um parça? Ganhou? Haha. Que da hora. Eu era tão fofo no oitavo ano da escola. Tá bom. Então, como a gente faz isso agora? Tem muito tráfego de sinal. Então, tenta seguir o caminho que eu marquei no seu visor. Vamos ter um sinal mais claro. Tá. Uou. A rede local deve tá online. Vou avisar os usuários do app. As denúncias logo, logo vão começar a chegar. Deu certo. Tamo de volta. Beleza. Mano, deixa eu ver isso aqui, velho. Nossa, que bonito que tá esse HUD. Caraca, velho. A saraivada do Spider. Oh, e tem o do Miles. Olha essa animação. Ah, você tá maluco, velho? Que louco. Aí a gente vai ter que liberar, né? Outras coisas. Depois. Nossa, maravilhoso, mano. Missões. Uma coisa de cada vez. 31 missão. Caraca. Lista de golpe. Olha o mapa, galera. Ó, lembrou o mapa de Mirage, né? Ô, ganhamos um ponto. Será que é só esse aqui? Sim. Bom, vambora. Olha lá. Agora pede pra abrir a árvore. Ah! Liberou aqui, ó. Técnicas. Olha que legal, galera. Temos técnicas pra um personagem, pro outro separado e uma árvore só pros dois juntos, cara. Olha que louco isso. Técnicas. Você subiu de nível e ganhou ponto de técnica. Você pode gastar ponto de técnica pra aprender novos ataques e movimentos. Cada herói também tem uma árvore de técnica. Olha aí. Obteve o Chicote Spider. Ai, que louco. Ganha em XP e suba de nível e obtenha mais pontos de técnica. Beleza. Cara... Os dois juntos. O do Maio separado. Deixa eu ver... Ele libera os outros? Não, não deixa ver os outros. Não, não, não. Volta, 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 volta. Maravilhoso, cara. Tem muita coisa legal. Pronto. Eu recebi a denúncia. Olha isso. Pra trás. Vamos lá. Ande. A gente tem tempo. A polícia tá muito ocupada com toda essa areia. Agora vamos fazer a limpa aqui. Vai, venham logo. Ele tá aqui. Esmaguei-me. Roubo de armas? Não comigo aqui. Segue o plano. Ele tá lá em casa. Quem teve a ideia de fazer um clube de armas aqui? Ele tá lá em casa. Galera, como isso tá bonito, velho. Meu Deus, cara. Galera, eu não sei se vocês estão vendo aí. Era uma gangue grande. Mas, velho. Se aproveitando enquanto a cidade tá coberta de areia. As partículas de areia. Essas partículas no ar, tá ligado? Maravilhoso, cara. Vamos lá. Dispositivos. Tá. Vamos lá. Olha que negócio louco, mano. Olha ali do lado. Que absurdo. Brabo, né? Cara, tem um monte de dispositivo agora. Abraço, meus amigos. Olha que doido. Gente, meu aplicativo não voltou. Eu sei. Eu tô tentando ser criativo. Tem que dar um minuto. Eu te ligo depois. Ai, mano. Você acha que ele tá bravo comigo? Estresse parece raiva às vezes. Só continua procurando gente pra ajudar. Agora você parece bravo. Não tô bravo, Niles. Só tô focado. Minha mãe sempre fala isso quando ela tá brava. Pô, é? Você me conhece há tanto tempo. Quando foi que você me viu, bravo? Deixa eu ver. Olha uma pergunta a retorno. Lembrei. Naquela vez que a gente tava jogando na sua casa, você tava perdendo todas. Eu tava bravo com você. Eu tava bravo com o universo. Mano, é espetacular, velho. Espetacular. Ok, olha. Ah, a roupa dele, que louco. Rasgada ali, ó. Trocar pro Miles. Mano, a roupa deles detonada, tá chique demais, mano. Vamos lá, ó o modo foto aí. Eita! Homem-Aranha sempre teve pra mim o melhor modo foto já feito, cara. Depois a gente vai testar aqui se tem alguma novidade ou não. Vamos lá. Segura o R2. Que louco. Que louco. Você parecia irritado antes. Tá tudo bem? Tá. Aqui tá rolando muita coisa. E eu tô com fome. E a máquina de venda só tem aquelas bolachas com pouco sódio. Ah, mano. Que ruim. Fazer o quê? Viu? Eu tô fazendo aquele aprimoramento do app que eu te falei. Com a ajudinha dos meus parças. Cara, isso é maravilhoso, mano. Olha isso, mano. A transição. Eu ainda vou pegar o jeito. Tá, cheguei. Deve ter um lançador em algum lugar por aí. Eu não tô vendo nada que parece um lançador. Será que tá debaixo da areia? Cara, e a localização disso aqui também tá do caramba, hein? Beleza. Tô vendo o lançador. E agora? Imprime um parça em 3D. Agora entendi. P.A.R.S.A. É ponto automático de retransmissão serial adjacente. Quase. Mas isso não importa. O que importa é que ele usa sinais espaço-temporais correlacionados. Computação com rede sem fio? Você é um gênio, Genki. Eu marquei um caminho para a estabilidade ideal da rede. Fica nele para a gente captar um sinal mais forte. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu adorei isso. Falaram que o Spider tá no clube de armas. Vamos logo antes que ele chegue. Oi. Querem ajuda? Vambora. Perderam a chave? Tem um chaveiro nessa rua. Todos vocês pra um carro forte só? Mas que exagero. Tem um presentinho pra... Porque em vez de roubar, vocês não ajudam a resgatar as pessoas. Tá preso? Já era pra mim. Chegaram o nada. Fica aí, meu amigo. Achei! Lá em cima! Meu filho, você também? Boa, mãe. E você? Sim. Tô no centro ajudando a Glória no festa. Ah, você foi ver o senhor sumir? Não. Querido, hein? O Spider não vai te fazer em... Ah, tá. Já entendi isso. Eu vou lá, mãe. Eu juro. Até mais. Para de lutar com a gente. Cara, Insomniac mudou muito bem. Ah, aqui tem parry. Oh, coisa linda. Não, peraí, peraí. Que louco, mano. Tem parry, velho. Não. Joga só agora, aranha. Que foco no Spider? Péssimo conselho. Lindo. Cara, esse parry é maravilhoso. Pronto. O app está atualizado. Dá uma olhada. Uh, mandou bem. Chegou um novo pedido. Genki, você mandou bem no app. Vai ajudar muita gente. Valeu. Miles, vamos atender os últimos pedidos e voltar para a escola. Spider-Man, salva a gente. Algum tipo de cristal atravessou a parede e furou um cano de gás. Um cristal? Vou dar uma olhada. Ah, o bagulho do Sandman. É, né? É dele, né? A gente tirou dele. Acho que é isso, mesmo. Sério? Não dá para dar parry nisso. Puta, isso é legal. Tá, eu falei com ele. Tem algum cristal de areia perto de você? Tem. Beleza. Eles disseram que a mente do marco está quebrada. Partiu em pedaços mesmo. Eita! E por que esses carinhas de areia estão me atacando? Devem ser partes do subconsciente dele tentando proteger o pecado cristal. Mas disseram que se você achar todos os pedaços, deve dar para restaurar a mente do marco. Ser um cara de areia parece complicado. Caramba! É muito cinematográfico, né, cara? Isso é bom demais. O que o seu subconsciente estava protegendo? Eu estava com você, mas de repente, você sumiu. Um cristal que fala... Certo. Parece que ele guarda uma parte das lembranças do marco. A MJ diz que tem mais cristais espalhados pela cidade. Vou ficar de olho. Ó, o cristal. Dá para ver de perto. Ó, cristal de memória. Cadê o mapa? É, acho que ainda não aparece. Deixa eu ver esse aqui. É, dá para dar uma upada, né? Ou não? Bora. Genki, o senhor sumido ainda está aí? Sim. Ele está com a Hayley agora. Ela está enrolando ele para você. Boa! Eu espero que ele me diga como escrever a redação para a faculdade. Você ainda não terminou ela? Como eu já entrei na ESU, eu posso te ajudar, você sabe. Não, você já faz muita coisa. E outra, se você me ajudasse a entrar na faculdade, ia ficar se gabando. É, vou mesmo. Não, fiquem longe da limusine. Não, fiquem longe da limusine. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Paparazzi já é ruim. Mas paparazzi com armas? Haha. Vocês são horríveis, sabiam? Por que vocês não deixam as pessoas em paz? Nem. Ela é doce. Vou dar uma olhada na pessoa da limusine. Estamos ao vivo no Financial District. Depois do caldo discutido, estendido... Tá, mas e aí? Não era pra aparecer um botão de interação aqui, não? Opa, opa, opa. Vamos lá. Ah, depende do ângulo. Tá, entendi. Ah! Ah, maravilhoso. Ai, que louco, velho. Tem que ver quem é a pessoa da limusine. Tô louco pra ver. Vou fechar um hidrante aqui e já tô indo. Senhor Jameson, é o Spider-Man. Tá me ouvindo? Tô chegando. Pela esquerda. Oi, Spider-Man. Olha só quem é. Quê? Ah, onde é que? Spider-Man! Juna, meu querido. Você tá bem? Socorro! Eu fui sequestrado! Não, eu tô te ajudando, cara. Alguém tira uma foto. Criminosos sequestram jornalistas. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Eles me sequestraram. Eu não autorizei. Eu, eu... Ah, ameaças. Eu tô cercado de ameaças. Mas o J. Jonah Jameson não vai pra lugar nenhum. Eu não vou pra lugar nenhum. Pra onde eu tô indo? Pra onde eu tô indo? Senhor Parker, cadê o senhor? Ah, diretora Evans. Oi, tudo bem? Sou eu, o Peter Parker. Desculpa, aconteceu uma emergência. Logo, logo eu tô aí, eu juro. É bom você aparecer em 10 segundos ou... Ah, não. Ah, tá... Você tá... Cortada? Eu vou... Logo! Eu não acredito que eu fiz isso. Bom demais, cara. Bom demais. Cadê o senhor Sumida? Ah, ele... Foi embora agora. Falou que tava indo... Tirar umas férias? O quê? Que maneiro, Hayley. E também, enquanto você tava fora... Eu soube... Que eu... Consegui... A bolsa Ranch. É sério? É. Mano, é tipo uma bolsa completa. Nossa. Foi um dia bom pra todo mundo. Eu tô perdendo tudo. Ai, caramba. Não quero ver isso. Mas, também, não consigo parar de olhar. Diretora Evans. Pois é. Olha só, quem decidiu aparecer? Eu sei que isso é péssimo. Péssimo? E eu peço desculpas. É mais do que péssimo. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Isso é absolutamente ridículo. E é a última coisa que eu queria que acontecesse e nunca mais vai acontecer. Eu já cansei disso. Não, eu... Chega de desculpinhas. O seu trabalho é proteger os alunos e não abandoná-los. Tá demitido? Eita, nóis. Cara, o Spider-Man deve ralar muito pra manter um emprego. Mas eu tenho certeza que isso vai dar um jeito. Que sede, velho. Muito, muito sede. Oi. Sinto muito pelo emprego. Se ajudar, você não foi o pior professor que a gente teve. Dá pra colocar isso no currículo? Aí, escuta. Tá rolando um concurso de fotos no boletim de Nova York. Eu mandei uma ontem. Não dá muita grana, mas já é alguma coisa. É o jornal do Robbie Robertson. A gente trabalhava junto no Clarim. Acho que eu sei o que ele ia curtir. Valeu, Maelson. De boa. Eu acho que eu vou mandar mais fotos também, se eu tiver tempo. Robbie sempre diz. Não me mostra a cidade. Me mostra Nova York. Legal. Opa! Liberou técnica. Liberou técnica. Deixa eu ver. Olha, esse aqui é louco pra caramba, hein? Redemoinha? Ah, eu acho que é melhoria, né? Ô, louco! Deixa eu ver do nosso amigo aqui. Mano. Esse boneco é brabo demais, mano. Meu Deus do céu. Eu acho muito louco, velho. Muito louco mesmo. Cara, isso aqui é muito melhor que as teias, velho. Né não? Não. Não. Galera, os comandos são os mesmos praticamente, tá? Da versão de PS5, do Miles, do Spider Remastered. É a mesma coisa. Então você vai se familiarizar muito bem aqui. Normal. Vamos lá, amigão. Cara, esse lance de carregar os bonecos, tá muito louco, velho. Tamo chegando. Cê tá indo bem. Licença. Beleza. Beleza. Vamos lá, amigão. O que é isso? O disquinho do Homem-Aranha, do Homem-Aranha não, do Capitão América. Olha aí! Você é meio do nada, mas eu queria te avisar que eu mandei uma foto para o seu concurso. Maravilha! A gente pode usar essa com certeza. Eu tenho uma reunião agora, mas se achar a alma de Nova York em outro lugar, manda para mim. Que bom ter notícias suas. Igualmente, Robbie. Valeu. Massa! Aí! Está começando a aparecer as coisas. Aí! Está começando a aparecer as coisas. Isso é legal. Daqui a pouquinho o negócio vai estar preenchidíssimo. Isso é maravilhoso. Olha que legal o mapa. Olha isso, cara. Que louco. Foi mal, foi mal. É só um cliente da loja ontem, porque ele estava abusando das mostras grátis. Trabalhar é bom. Uma vez eu encontrei todos os meus parentes no mesmo dia, só tem combinado. Então, acho que alguma... Pessoas... Peraí... Bom, depois a gente faz as fotos. Aquele cara quase acertou alguém. Eu tenho que fazer alguma coisa. É um Spider-Man. Dirije rápido! Curaram os sinais vermelhos, hein? Parece que é um cristal de memória do mar. Não! Você não vai pegar a gente! E aí, rapaziada! Beleza! Aí não, né, Kalil? E aí, rapaziada! Puxarei ali, ó, do mar. Puxarei ali, ó. Puxarei ali, ó. Puxarei ali, ó. Beleza, mais uma. Puxarei ali, ó. Ai, que louco isso, cara. Beleza. Roupinha, galera. Roupinha, roupinha. Você recebeu uma ficha da cidade. Você pode comprar novos trajes usando fichas da cidade, peças avançadas e outros recursos. Você também pode criar novos estilos. Olha aí. Que louco isso, galera. Estilos de traje. Pô, isso aqui é diferente. A gente não tinha isso. Selecione um estilo... Ah, peraí. Não, não, não. Peraí, peraí. Olha o que eu escolhi, velho. Estilo ovo. Peraí, 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 peraí. Cara, isso é muito legal. Na moral, isso aqui é muito legal, velho. Olha esse preto, que absurdo. Vou escolher ele. Dá pra comprar outros. Caramba, mano. Olha o clássico do primeiro game, certo? De 2018. Pra trocar de herói. Mesma coisa, cara. Olha que louco. Nossa, mano. O do jogo dele. Esse é o do jogo atual. Não, eu vou deixar, mano. Eu vou deixar. Mas que louco isso, hein? Louco demais. Vamos dar uma olhada aqui nos danadinhos. Ó, pretão. Que da hora. Que primeiro dia. Tomara que amanhã seja mais tranquilo. Eu tenho certeza que vai... Estou ocupado aqui, rapidão. Aquele carro não quer saber das leis. Acelera, o Spider está perto da gente. Não sabia que rolava racha em Nova York. Caramba, velho. Perdi o cara. Que calçada pequena. Não, eu tinhaudd-o. Vou pegar vocês, caras. Eu vou. Eles são rápidos, hein, meu? Cara, olha o gráfico disso aqui, mano. Olha esse sol. Cara, isso tá muito lindo. Errou o meio, Spider! Eu vou deixar as autoridades encerrarem aqui. Amor. Tomara que amanhã seja mais tranquilo. Com certeza vai ser. Até daqui a pouco. Cara, olha isso! Mano do céu, que coisa mais linda, velho! Galera, na moral. Olha esse jogo. Absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. O trânsito tava horrível. O Sandman fez uma bagunça mesmo. Você tá pegando o jeito com a moto, hein? Ah, bom, ajuda bastante na cidade, mas eu não acho que eu nasci pra andar de moto. Eu acho que sim. O que foi? Eu fui demitido. Você tava tão empolgado com esse emprego. Eu sei. Eu já tinha planejado todo o semestre. Semana que vem, a gente ia fazer um helicóptero movido a batata. Aham. Eu sinto muito. Talvez eu entre na fila do desemprego com você. O Jonah já tá demitindo? Quase. Ele instituiu uma meritocracia radical. Credo? O que que é isso? Quem não fizer uma matéria de primeira página até a semana que vem, vai ser demitido. Ah, então vai ficar tudo bem, porque você é a melhor repórter de lá. O que que é isso aí? Xavequeiro. Os livros que não venderam. Eu tô sem espaço em casa. Mas a crítica foi boa. Eu vendi 14 cópias. Ninguém queria ler sobre esse encário. O Clarim é o maior jornal da cidade. Lá eu faço a diferença. Se eu for demitida, eu nem sei. Mas você precisa do Clarim pra fazer o que você quer fazer? Eu tentei fazer a diferença pelo lado de fora e... 14 cópias. Não. Eu tenho que mudar as coisas por dentro. Não deu tempo de limpar. Nos fundos? É. Eu só vou... Dar uma arrumada. Ok. Deixa eu só dar uma mudada aqui, galera. Deixa eu ver. Como é que o personagem tá? Deixa eu fazer uma mudança. Só pra curiosidade. Curiosidade minha. Curiosidade de vocês também, eu acredito. Será que a imagem deve ser? Gráfico. Fidelidade. Tá no Fidelidade? Vai reiniciar o último ponto. Ué! Cara, eu jurava que a gente tava jogando no... Não pode ser, mano. Não pode ser o Fidelidade isso aqui. Tá muito fluido. Vamos fazer esse teste, galera, pra ver? Não é possível. Configurações. Imagem. Gráfico. Desempenho. Vamos ver. Ah, não. Não tem mudança, cara. Ô, louco. Mudou muito. Minha nossa. Mudou da água pro vinho a velocidade. E o Ju... Mano, e tá... Galera, na moral, mano. Os 30 frames... Tá muito bom. Caramba, cara. Os 30 frames tá muito bom. Vamos jogar um pouquinho assim no desempenho. Só pra ver qual é que é a pegada. A gente tava jogando até agora no Fidelidade. E eu tava achando que era o desempenho. Porque tava muito fluido. Então tá muito bom. Legal. Se vocês quiserem jogar no Fidelidade, tá safe, viu, galera? Amei, hipotecou a casa pra ajudar o Festa. Agora sou eu que tô na pior. Ai, cara. Eu tava querendo jogar isso. Só me falta tempo. Sentido aranha mais conhecido como visão de águia, né? Pena que ser professor não deu certo. E agora? O que você vai fazer? Eu não sei. Pra ser sincero, eu queria dar um tempo, mas... Eu tô sem condições. E que tal vender a casa? Eu... Não consigo. Tipo, eu poderia, mas... Eu não consigo. Se quiser um tempo, eu cuido da hipoteca. Não, não. Eu não quero que você faça isso. E você disse que o Jonah pode fazer uma limpa. Não vou deixar ele me demitir. Eu sei como essa casa é importante pra você. A gente dá um jeito. Eu não te mereço. E aí, então... Você pensou mais na possibilidade de mudar pra cá? A gente já conversou. Eu tenho que estar na cidade, perto da ação. Mas pensa nos jantares românticos que a gente podia ter. Quando foi a última vez que você jantou em casa? Faz sentido. Toma esse toco aí. O que é isso? São as coisas também? É, eu tenho que doar isso, mas... Ainda não é a hora. Você tá olhando o quê? Umas fotos suas bem fofinhas. Caramba, faz tempo que eu não vejo isso. Já que o negócio não tinha habilitado, galera, outra coisa que me deixou aqui em... Em transe... É quanto ao áudio. Ah, tá habilitado. Músicas do mundo aberto. Não, pode deixar. Modo streaming. Tá. Tamo no modo streaming. Beleza. Acho que isso era no meu quarto. Por que ela tirou uma foto disso? Equilíbrio? O que isso quer dizer? Será que ainda tá lá? Eu vou dar uma olhada. Ok. Aí, você me avisa. Eu vou ficar aqui olhando essas fotos que você nunca mostrou pra mim. Ai, que gracinha. Cara, que bagunça, velho. Relaxa, May. A sua receita de panqueca não vai ser esquecida. Podia ter umas velas aqui. É normal colocar a vela no banheiro, né? Ah, sim. Sim. Onde tava o buraco mesmo? Olha as coisas, mano. Certeza, mano. Certeza que deve ter alguma referência aqui. Spider-Man, um herói ou uma ameaça? As linhas estão abertas. Ameaça? Com certeza é uma ameaça. Deixa eu falar uma coisa de tal super-herói. Ele não tem nada de super, nem de herói. O que ele é, então? Uma fraude? Uma aranha de circo? Ah, deixa de bobagem. Tá tudo bem aí. O que foi isso? Peter. Eu, é... Eu, eu pensei ter ouvido um rato na parede. Tá, mas o que foi? Nada. Eu só tava... Na sua idade, eu era chefe do clube de debate, capitã do time de futebol e violinista de apoio na orquestra. Todo ano, eu corri atrás de mais uma realização. Mas quando, além disso, quis ser uma das melhores alunas, não aguentei. Tentando focar em muitas coisas, acabei não dominando nada. Então, pensei melhor. O equilíbrio é um caminho, não um destino. Sempre dá pra melhorar. Tenta. Vai, tenta. Acho que a May tinha razão. Eu não posso abraçar o mundo. Eu tenho que escolher. É melhor eu ir ver a MJ. Legal, né, cara? Que bacana ter visto a... Será que não tem nada que a gente pode dar uma fuçada? Ah lá, sempre tem. Não, e cara... Tem hora que é difícil aguentar o tranco. Ainda tem o cheiro da May. Peguei uma dica. A balsa vai levar presos pra uma avaliação em Rivencroft amanhã. Disseram quais? Não, mas eu vou descobrir. MJ! Eita. O médico não me liberou pra braços da MJ. Desculpa. Harry! Eu senti sua falta. Também senti. Eu soube da May. Eu... Sinto muito mesmo. Como foi na... Europa? Me desculpem por isso. Eu tava sendo tratado em isolamento aqui na cidade e não queria que se preocupassem comigo. É o mesmo que sua mãe tinha? Isso mesmo. Mas já foi. É... Parece que tá revertendo. Harry, isso é... Eu não acredito. Você tá ótimo. Eu me sinto ótimo. Ah, e eu tenho que trabalhar. Jantar amanhã? Cone Island? Como antigamente? Combinada. Essa é nova. É, ela... Aprendeu a andar de moto quando a gente tava em Sincare. Desculpa ter aparecido sem avisa. Quê? Não, cê tá doido? Você quer entrar? Na real... Eu tava querendo que cê fosse dar uma volta comigo. Vou? Eu não acredito que a caranga voadora ainda tá rodando. Eu queria que a gente fosse do jeito antigo. É a minha bicicleta? Não. Eu achei na internet. Mas é bem parecida, né? Nossa. Sim. Tem até os mesmos adesivos e tudo mais. Cê tem certeza que não é a minha bike? Tá pronto? Tô. Pra onde vamos? Cê vai ver. Vem. Tenta me acompanhar. Cê tá bem mesmo? Que legal, velho. Eu tava usando a bengala só por precaução. Eu nem preciso mais dela. Cê tem mais energia do que eu. Vai. Me conta tudo. O que cê tem feito? Só sendo professor substituto entre uma demissão e outra. E eu dou aula particular pra um garoto. Ele é... Especial. Moleque de sorte. Eu só passei matemática porque cê me ajudou. Ah, eu li sobre o seu antigo chefe, o doutor Octavius. Deve ter sido uma doideira. Dá pra dizer que foi. Eu queria que cê estivesse lá. Harry, por que cê não contou que tava doente? Eu teria ido lá na mesma hora. Cê não ia querer ver aquilo. O tratamento foi horrível. Eu fiquei num tanque com um remédio. Eu tinha pesadelos horríveis. Num tanque? Nossa. Era experimental. Nossa. Que barra. Eu sinto muito, Harry. Cara, a gente tá em Midtown High. É pra cá mesmo que a gente tava vindo? Eu não posso revelar nada. Ah. Que da hora, mano. Quando eu paro de pedalar, galera. E esse tec, 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 que o barulhinho que faz da corrente, né? Cê sente no DualSense, cara. Que louco. Caramba, esse interno mudou nadinha em 10 anos. Valeu. Vem. Por que a gente veio aqui? A gente odiava o ensino médio. Você lembra quando o Flash e os amigos dele quebraram o meu notebook? Perdemos a apresentação. Pra competição dos jovens empreendedores. A gente ficou meses fazendo aquilo. E o encontro estadual era no dia seguinte? Mas eu fiz um backup num pendrive. Mas tava no seu armário. A gente ligou pra escola, implorou pra deixarem a gente entrar. Mas não deixaram. Já tava fechada. A gente tava tão desesperado que andou pela escola toda e tentou abrir todas as portas. Até chegar nessa aqui. Pera, o que você... Eu lembro que tinha que balançar. Que louco, velho. Vamos pro passado. Galera... Olha o Ray Tracing, galera. Mesmo nesse modo, tem. Por que você quer saber agora? Eu sei lá. Eu tô tenso. Relaxa, tá lá. Peraí. É o Rick Wrightfield. O que ele tá fazendo aqui numa sexta-noite? Ao fim do jogo? Mostra pra eles por que você é craque. Quero ver você entrar pra história desse time. Ele conseguiu! Não, vamos continuar. Não, pera. Ele vai vir. Esse cara não é brinquedo, não. Pau, bosta, que dá pra ver. Nossa, cara. A torcida tá botando todos os... Mirem algo que faz barulho. Ele vem selo essa reta pra... Um balde? Não, vai sujar tudo. Flash se prepara pra cair no chão. Isso. Opa! Ha, ha! Foi uma ótima... Boa! Vamos. Isso é coisa de criminoso. Será que eu virei um agora? Ha, ha! Cara, olha isso, galera. Eles colocaram o Ray Tracing até no modo desempenho. Tá vendo como dá, mano? Dá, velho. Eu esqueci de te contar. Eu mostrei nossa apresentação pra minha mãe. Ela adorou. Ela só não gostou do nome. Disse que era melhor mudar pra... Curando o Mundo. Caramba, fica perfeito! Né? É só subir as escadas pra dar de cara com o seu armário, né? Abaixa. Ele é viu. Acho que não. Vamos se separar. Me encontra na quadra. Oh, o que está aí? Ai, caramba, caramba. Ferrou. As teias já eram. Onde se escondeu, moleque? Acha que pode tirar uma com a nossa cara, né? Iria muito poder carregar os lançadores. Espera. Eu tenho material pro fluido de teia no laboratório. Isso é tudo meio novo. Eu tenho que controlar melhor o fluido. Cara, que absurdo. Imagina o Wolverine, galera. Ai, que animal, velho. Ha, homecoming. Ai, que louco. Então, da biblioteca pro laboratório, de lá pra quadra, depois pro armário. Moleza. A barra tá limpa. Hora de ir. O que foi isso? Troca. Oh! Ai, eu devia ter feito um backup online desse projeto. Certeza que foi uma criança? Isso de fantasma admite, tal não existe. Será? Olha que louco, mano. Os Vingadores. A torre dos Vingadores. Incrível. Eu sei que eu coloquei aqui embaixo. Aham. Achei. Ai, droga. Vai indo, vai indo. Beleza. Agora, pra misturar direitinho. Oi, amigão. Oi, amigão. Oi, amigão. Oi, amigão. Oi, amigão. Oi, amigão. Eu tenho que aumentar a capacidade disso aqui pra não ficar sem. Agora, vou encontrar com o Harry no ginásio. Ué, não vai? Não precisa? Acho que não precisa. Ai, a quadra fica depois do ventilador. Eu tenho que passar por ele. Minha mochila antiga. Minha mochila antiga. Eu esqueci que tava aqui. Eu tenho que começar a notar essas coisas. Opa. Será que dá pra pegar? Não. Não. Esse cara não me larga. Eu vou distrair ele pra sair daqui. O que foi isso? Agora sou eu dando no pé. O Harry já deve estar no ginásio. Eu vou correr. Vamos lá. Vamos. Eita. É o Rick. Tem que afastar ele da porta. Não aí pela bagunça, Rick Tá Agora, não tem como não ser um maldito fantasma Fantasma não Só uma aranha Cara, achei que tinham pegado você Bora pegar aquele pendrive e vazar daqui Bora pela quadra Parece que foi ontem Que doideira E o lugar tá igualzinho, né? Só falta um guarda na nossa cola E sem ele, a gente pode praticar os arremessos Você tá bem pra isso mesmo? Eu tô, e você? Então eu quero ver, bonzão Tô só meio enferrujado É você Caraca Ah, olha que louco, galera É com o DualSense que a gente vai mirando, ó Que doido, que doido, que doido Deixa eu ver aqui Vai Isso Eu tô muito feliz que você tá melhor Falando sério Valeu Oh, eu ainda não vi o que você fez na casa da May Nada ainda Eu ando ocupado e... Sei lá É meio estranho mudar ela Pode crer Deve ter sido muito difícil, Pete Sem pressa Beleza, vamos lá Quando MJ morar com você, talvez ela ajude com a casa Eu não sei Ela não vai ajudar? Eu não sei se ela vai morar comigo Ah Hum, bom É, parece que tá tudo bem entre vocês Ela tava na sua casa Vai dar tudo certo Sempre dá Em algum momento Qual o placar? Eu não tenho ideia Nem eu Obrigado por me trazer aqui Eu tava precisando Também Mas Ainda não acabou Eu conheço essa cara Que que você vai fazer, hein? Você ainda acha que encontra seu armário? Mano, que da hora essa sequência Onde você acha que o segurança tá? Deve tá no lado leste Vamos pegar o pendrive no seu armário E dar o fora daqui O Flash tem que pagar Ele quebrou seu laptop Ah, esqueci isso Ele não pode se safar assim Ele é o capitão do time de futebol E eu canto no coral Ele vai se safar dessa Nossa melhor vingança É vencer a competição amanhã Até que enfim Ele tem que voltar pro elevador Ah, eu já conferi esse andar três vezes Não adianta de nada Tem alguém aí? O que tá acontecendo? Se eu fosse cara Eu já tinha sumido daí, cara De medo, você é louco Vou embora A gente deu sorte Aham, foi Pega o pendrive Vamos embora O que que é isso? Como você... Anda Pega Ferrou Quem que é? Mandou bem Esse cara faz parte disso aqui? Não Corre A gente vai ser preso Senão seria não pegar a gente Eu não gosto desse tipo de nostalgia Você ainda tá com o pendrive? Tô É só a gente sair pelas portas Tá perto Abra agora, é a polícia Eu chamei a polícia Agora já era Vai Mas Segura as pontas aí Eu tive uma ideia O que que eu faço? Só não seja pego Eu sempre esqueço Não É a polícia, anda Vai Oi Você que ligou pra gente? É, tão aqui em algum lugar Tá bom Vocês dois se separem Enquanto a gente ouve esse cara Agora o guarda tem que ficar sozinho Pra eu pegar o pendrive Cara, que louco Estou aqui em algum lugar O meu pessoal tá procurando Mas precisamos que você conte o que viu Bom, o Rick, meia direita Digo, o zelador da escola Tá ouvindo coisas Dá uma olhada O que você viu de verdade? Bom Você viu essas crianças? Não vi, mas eu ouvia Como você sabe Que é mais de uma Vocês não deviam estar atrás delas Deveem estar fugindo agora Vamos com calma, tá bom? O que você ouviu? Bom, eu ouvi alguma coisa na escada E depois uma correria nos corredores Mas eu não sei se tinha gente correndo Por assim dizer Cadê o cara, mano? O que você ouviu? Eu meio que senti que tinha alguém Bom Mas o que isso rola? Beleza Falta só distrair o último cara Ali talvez? Não se mexa Eu acabo Ele tá sozinho Agora eu vou fazer o que eu chamo de furto de ponta cabeça Boa Isso vai me deixar bem acima dele O Jerry deve estar me esperando Deve ter feito pipoca E aquele chazinho que eu gostei Peguei O que foi isso? Agora como é que eu vou dar o fora daqui? Eu só quero te dizer como eu estou sentindo Droga! Estão no escritório Que louco, velho, muito bom Conseguiu? Vamos dar um fora Não é a polícia É o meu pai Pai, eu falei que ia ligar quando chegasse em casa É a sua mãe O que tem em ela? Peter Pode nos dar um minuto Ah! O que? O que? O meu pai Harry, o que é isso? Eu ainda acho que a gente teria vencido o estadual. Muita coisa rolou em dez anos. É um milagre eu estar sentado aqui. É uma segunda chance. E eu vou aproveitar isso. Mas eu quero você do meu lado. Nossa, isso é muita coisa pra assimilar. Que tal você conhecer o meu laboratório? Amanhã. Você já tem um laboratório? Eu vou te mostrar as minhas ideias e a gente fala mais sobre isso. Pode ser? Claro. Pete. A gente vai curar o mundo. Que da hora. Confirmado. Esquadrão de ataque K-1 se aproximando. Informe situação. Casarão e arena quase prontos. Equipe de busca. Novidades? O Sandman escapou. Não vamos encontrar ele. Então não era pra ser ele. Entendido. Aguardando ordem, senhor. Preparem-se para a transferência de amanhã. E não falhem de novo. Meu nome é Miles Moraes. E até eu já tô com tédia. Oi Miles, tá ocupado? Eu quero... Pode ser o que for, eu topo. Eu quero ajuda com uma missão pra ser babá na balsa. Será que tá entediado? Olha. Não me olhe assim, pai. Só tô fazendo uma pausa. Olá, minha irmã. Muito bom. Como tá indo a inscrição pra universidade? Tá... Tá indo. É... Mas eu vou sair o pit, pide uma ajudinha. A gente só vai... É... Melhor eu não saber os detalhes. Eu vou ficar bem, mãe. É... Pera um momento. Sabe aquelas noites recentemente que você ficou trabalhando até tarde e eu também trabalhei? Eu não tava trabalhando. Não me olhe assim. Eu não fiz nada de errado. Eu só... Tô tendo uns encontros. Ixi. Vários, na verdade. Ixi. Ah, tá. E assim, tem um cara... Eu saí com ele algumas vezes. E tá... Bom, tá indo bem. Mãe, o que você quer falar? Porra. Queria que ele viesse aqui. Pra comer pastelão. Ah, eu posso fazer umas coisas de spider e tal. Pra vocês ficarem à vontade. Não, eu quero que ele conheça você. E que você conheça ele. Mas se não fica à vontade, eu entendo, filho. Mãe. Você já me convenceu com pastelão. Legal. Legal. Tchau. Ok. Ok. É melhor eu ir para a balsa. Talvez esses túneis de vento me ajudem. Caraca, que louco, mano. Ixi, não deu. O Scorpion é mob rento. Eu vou lá. Ei, é outro cristal de memória do Marco? Vou dar um jeito nisso. Foi mal, galera. Não queria acordar vocês. A gente não tem que lutar. Tchau. Olha, galera O negócio é fluido Na moral Mas eu acho que eu vou ficar no Fidelidade, viu? Você vê muito mais detalhes nele, cara Essa luta aqui ficou tudo borrada Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver Mas aonde quer que eu vá Eu vejo eles também No trabalho Na loja da esquina No parque Estão nos rastreando O Marco estava apavorado Será que quem estava seguindo ele ainda está por aí? Beleza É, mano, eu acho que eu vou Na moral mesmo Gráfico Fidelidade é o que há, mano Muito mais bonito E está fluido, cara Está fluido pra caramba Vamos lá Ai, que louco Agora cai Ganhamos um troféu Espatifada Nossa, é muito mais bonito, cara A casa caiu Nossa, é mais gente Não pode parar a gente, Spider-Man Espera aí, eu vou prender, mano Ah Aqui é o Perry, rapaz Vamos lá Animal Cara, detalhe Conforme a gente for apanhando Conforme a gente vai apanhando Olha só a roupa Como é que vai ficando zoada Olha lá Olha lá Olha que louco A roupa vai ficando detonada, cara Conforme a gente vai apanhando Será que no modo foto ele mostra? Mostra Cadê o Orbita? Aí, ó Ocultar Beleza Olha que legal Conforme a gente apanha Fica tudo detonado, cara Isso é muito legal Na moral Isso é muito legal Mano, isso aqui é legal demais, cara Que isso, garoto Cacetada Galera, olha isso, meu Nossa, que colírio para os olhos Na moral, mano Oi, cara Que bom que você veio E eu cheguei bem na hora Vai andando, Gargan Pode vir ao próximo Próximo? Eu achei que a gente ia ser babá Só do Scorpion hoje Vixe, o negativo Minha 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 Tá tudo bem. Eu vou ficar bem. Tá meio cedo pra fogos. A gente tem que ir. Vermelho? Amarelo? Se isso é... Cuidem da segurança dos prisioneiros! Vou pela esquerda. Cuida do navio! Informação! Por favor, por favor! O Perry, né? Olha! Cara, que maravilhoso! Olha esse Ray Tracing, mano! Eles estão tentando entrar no navio! Eles querem o Scorpion e o Lee? Vamos deter eles! O que vocês querem com esses caras? Parece que o clube de vocês já está lotado! O que vai ser fúbio? Eu não estou gostando disso! Lembra? Eles não param de vir! Continue lutando! Proteja o Spider! Loco! Eles não podem chegar perto dos prisioneiros! Alvo avistado! Tão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cara, eu tô impressionado, velho. Spider-Man, como é que tá aí? Sabe aquele lance da Hydra? De surgir mais cabeça? Não tá assim. Não tá errado. Mano, no mar, velho. O baixinho é meu. Baixinho? É melhor tá falando que um outro Spider-Man. Tô um centímetro mais alto que ele, pelo menos. Por que não disseram que a base ia transferir unir? Isso não importa agora. Vamos focar em acabar com esses caras. Vejam lá quem forem. Que luta, mano. Que luta, mano. Ai, mano. O que agora? A gente tem que soltar o navio. A gente tem que soltar o navio. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem, vem. Vem, vem. O povo lá dentro vai se afogar. Eu vou ficar tentando tirar essas coisas. O Rei Arthur tirou a espada tão fácil. Ha 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 Caraca, velho. Olha esse jogo, mano. O que aconteceu lá? Aqueles guardas estão seguros. Alô? Ai, sem sinal. Melhor ir logo. Tá cada vez pior. O Scorpion, ele saiu e me jogou aqui. Eu te tiro daí. Aguenta aí. Eu vou achar outro jeito. Acesso elétrico. Parece promissor. Tomara que o Pit esteja de olho no Scorpion. Esse pessoal não faz ideia de quem tá soltando. Tô! Eu juro! Ai, a energia reserva tem que tá aqui. Tá hora! A água tá subindo. Não dá pra voltar por onde eu entrei. A corrente elétrica é forte aqui. Até eu tô sentindo. Não posso deixar chegar no guarda. Toda essa eletricidade vai acabar fritando ele. O que aconteceu? O que aconteceu aqui? É, você tem que ficar longe da água, tá? Nutre não o excesso de energia. Que beleza. O que aconteceu, Spider-Franco? Mas eu... Você soube. Ah, mesmo. Cheio! Não pode ser. Não pode ser. Pai... Isso não é real. Nós achamos o Scorpion. Desiste. Desiste. Miles. Oi? Mano, olha que... Neura. Espera. Não é seguro. Miles. O que é? É tão tranquilo sem Miles. Agora que você é um Spider, eu não tenho mais que me preocupar. Ninguém tem que morrer. O tempo é cagado ou não é frio? Mãe? 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 Eu tenho que sair daqui. E achar eles. Mãe? 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 Mãe, Mãe? 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 Que loucura! Que loucura! Eu volto logo! Deixa comigo! Volte! Jame! Braca! 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 Eu não sei quem vocês são, mas mexeram com a cidade errada E acham que eu sou bobo Uau Acho que foram todos Spider-Man, achei que não podia piorar, mas o East River está enchendo Eita, tá legal, eu já vou a caminho A gente vê o Scorpion depois Tem novo Ei Não dá a partida Eu ajudo Segurem alguma coisa O East vai morrer Não 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 dá lugar nenhum Não, não, não A Alice Puxam Eu paro ela Eu tô aqui, pessoal Vou ajudar Me solta Comigo 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 Caramba Ia me deixar Morrer Você não sabe o que tirou de mim Não 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 Caramba Caramba Ah! 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 Insano, galera! Insano! Eu tenho certeza que vocês estão de boca aberta igual eu estou aqui! Que absurdo! Quem são esses caras? Não sei quem são, mas eles usam tecnologia da pesada. E agora, além disso, estão com o Scorpion e o Lee. Ei. Seja lá o que estão planejando, não vai rolar. Não vamos deixar. Até lá. Pete. Quando eu vi o Lee no navio... Meus poderes... Eles... Acha que a energia dele combinou com a sua? Sei lá, cara. Mas isso parece... Instável. Bom... Não sei de onde vem esse seu choque azul, mas salvou o dia. Vai. A gente vai por o Lee no lugar dele. Prometo. Não me deixe no vácuo. Tô tentando curtir minha fossa. Nem a pau. Bora lá. Só você mesmo. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Aguenta, Miles. Tá. O que a gente ganhou aqui? Esse é o menu de habilidade. Nele você pode tocar, beleza? Mas... Desbloqueou... Raio de cadeia e soco Venom. Mas só uma dessas habilidades pode ser ativada por vez. Beleza. Que... Nossa, mano, essas animações estão lindas demais, cara. Olha isso. Cara, eu acho que essa daqui... Que pá, hein. Nossa, eu adorei essas animações, cara Você tá maluco É muito legal Muito legal, muito legal Beleza Tá indisponível ainda Olha o soco Cara, como isso é legal Traje Não, 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 volta Ah, liberou um traje por pita Ô, louco Traje como? Eita, bicho doido O que é que eu preciso? Peças avançadas raras Onde encontrar? Nossa, que louco, velho Ó o tio Te mandei uma localização Quer ver? Oi, tio Aaron O que foi? Tá ocupado pra visitar a família? Não Eu só quis te deixar à vontade Agora que você saiu Não precisa E a gente Deu umas coisas pra resolver Ah, é? Até logo, garoto Vai lá ver ele Resolve isso logo, Miles Aí depois eu vejo Quem foi que pegou O Lee e o Scorpion Eu acho que tem gente Planejando coisa grande Com certeza tem Galera, então é isso Nós vamos ficando por aqui Nesse primeiro episódio De Spider-Man 2 Espero que vocês tenham gostado Eu tô surtando, mano Eu tô surtando Tá muito, muito bom isso aqui Um beijo no coração de vocês Toda série gravada Vai tá aqui no link Do comentário fixado Deem uma espiada E também na descrição, tá bom? Beijo no coração Sucesso, até a próxima Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau